Olá pra você aí de casa, tá começando mais um Falando Nisso, hoje segunda-feira, aquela segunda-feira mais do que gostosa pra matar a saudade de todos vocês aí do final de semana, dois dias longe é muita coisa pro nosso coração. Então bora lá Pedro Mariano, eu tô bem, e tu Pedro Mariano? E tu tá bem? Desculpa os santistas, mas vamos deixar as brincadeiras de lado e começar com aquele toque que a gente sempre dá na segunda-feira pra você. E é pra começar bem mesmo a semana, porque às vezes, quando tudo fica desesperador, sabe? Quando você acha que você não tem saída nenhuma, Deus manda aquele sinal, Ele manda um sinal. Mas o que você tem que perceber é que nem sempre a ajuda, ela está lá fora, mas ela tá aqui ó, dentro de você. Então se você acalmar o seu coração, você vai descobrir essa ajuda e ter a certeza de que você nunca está sozinho. Esse é o nosso toque pra começar a segunda-feira, Dicas de Saúde. Bora lá Silas! Luquinha, e esse final de semana, o que tem de gente com água na boca? Porque hoje é o dia do sorteio da cesta de chocolate. Pois é, né? Ainda dá tempo de você que tá em casa, primeiro, boa tarde pra vocês. Dá tempo de você ainda conquistar essa linda cesta pra passar sua pássica bem abastecida, porque são maus, são maus ovos. E é tanto chocolate pra você. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar pra você o contato. Essa é a fotinha que você vai procurar no nosso Face, facebook.com.br falando nisso band. Então você entra no nosso Face, você curte essa foto e compartilha. Até o final do programa de hoje, no último bloco, eu já vou anunciar a pessoa, então, que vai ser a sortuda, que vai passar a pássica bem abastecida. E pra participar do programa, quero lembrar os contatos aí, 99711-1313, opção 1, depois 1 novamente, 3922-387 ao vivo. E como falei aqui no nosso Face, você pode entrar, então, acessar e fazer a sua pergunta. Quero deixar no ar também, lembrar você, que tem mais um prêmio que você pode concorrer até sexta-feira que vem, que é um cheque, esse checão aqui, de 100 reais pra você gastar no Polipet. Então entra lá, tem a foto desse cheque aqui, igualzinho a mesma arte, viu? Entrou, procurou, é só curtir e também compartilhar e já vai estar concorrendo na sexta-feira, tá? Mas olha, o assunto de hoje, Solange, é tão forte, né? Porque acontece, muita gente não sabe o que fazer quando acontece e também até depois que acontece, a pessoa acha que fica marcada pro resto da vida. Será que é isso mesmo? É, e a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Muitas vezes a gente descuida pra evitar esse tipo de problema. Eu tô falando aqui das queimaduras. Como é que será que a gente pode agir diante de uma situação, assim, de prevenção ou acontecer um acidente, né? Como é que a gente faz? Tem gente que passa pasta de dente, borra de café, tudo isso será que tá certo? Quem está aqui pra tirar todas as nossas dúvidas é a doutora Gilca Barbosa, médica da Santa Casa, especialista em queimaduras. Aliás, o pessoal da Santa Casa aqui toda segunda-feira. Obrigada, viu, doutora Gil? Tá aqui, ajudando aqui a prestar serviço e orientar. Um grande abraço pra toda a equipe médica aí da Santa Casa, que segunda-feira sempre tá aqui com a gente, não falando nisso. Doutora Gilca, a minha primeira pergunta é justamente essa. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, nunca acha que vai acontecer um acidente, né? É muito mais comum do que a gente pensa os acidentes com queimaduras, porque eu vi uma pesquisa, mais de um milhão de pessoas são vítimas de acidente com queimaduras aqui, só no Brasil. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre o queimaduras, que é uma patologia gravíssima, que não só dói, mas como ela deixa uma coisa que eu chamo a dor da alma. Então, ela é grave e esse espaço eu quero aproveitar pra ensinar o que fazer quando queima e o que não fazer quando se queimar. É exatamente isso que a gente vai explicar, né, Luquinha? Porque tem perguntas aí, mil de N receitas. Tem mesmo, Solange. É até engraçado porque a gente vê que passa mesmo de pai pra filho, de vó pra filho, né? Eu tô com uma situação aqui, a Silvia disse que quando ela era criança, ela queimou o braço. E disse que na hora que ela queimou o braço, a vó dela passou pasta de dente. E disse que além de arder muito, disse que depois ficou manhaca. Diz que ficou horrível, né? Se ela não tivesse feito isso, de repente a cicatriz ficaria melhor? Quando uma pessoa passa algo como a água, a pasta de dente, a cicatriz ela pode piorar por ter passado isso ou não influencia na cicatrização? Olha, todas as coisas que as pessoas passam tem uma justificativa. Por que pasta de dente? Porque quando você passa, refresca. Queimou as terminações nervosas ficam expostas e dá muita dor. Então, assim, tudo que se passa vai complicar porque nós temos que tirar, vai doer mais. E isso, a forma como passa, pode levar a infecção e a infecção pode aprofundar a queimadura. Então, pode dar complicação. Então, não passa nada, a gente vai ensinar a lavar com água corrente. Sempre a orientação é essa, não passe nada. Água corrente é a temperatura ambiente. Se for uma queimadura pequena, tipo a pontinha do dedo. Se lava bem, pode botar um paninho limpo ou então a gás, de preferência, uma gás. No outro dia você abre, se aquela gás estiver aderida, você não retira. Três, quatro dias depois, se não tiver secreção, você pode molhar, ela cai. Com sete dias, está sarado, está epitelizado e você tem que deixar coberto. Queimaduras maiores, tem que procurar um hospital especializado. Nós temos a Santa Casa 24 horas aberta, um serviço qualificado. Exatamente. Com doutor tecnologia, com todos os profissionais. Aliás, o único hospital aqui da região que tem um setor para queimados, né? A gente tem a Via Dutra aqui. Bom, está cheio de perguntas, a gente vai ensinar passo a passo o que você faz em caso de acidentes, mostrar os tipos de queimaduras, porque às vezes nasce bolinha, a gente vai lá e estoura com a agulhinha. Mãe, presta a agulhinha e estoura. Será que isso pode ser perigoso, Luquinha? E está bacana também dar um toque para você, a doutora vai comentar aqui, de situações que você pode evitar até na sua casa para não causar aí uma queimadura. Mas agora a gente faz aquela paradinha para conferir as notícias da redação. Pois é, e mais um crime aí para a polícia investigar. O irmão da cantora Negra Lee foi encontrado morto num bairro da zona norte de São Paulo. O corpo de Gilson Francisco de Carvalho, de 41 anos, foi encontrado em um terreno onde fica um campo de futebol no bairro da Brasilândia. De acordo com a polícia civil, ele foi morto com dois tiros na cabeça. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. O corpo de Gilson Francisco de Carvalho, de 41 anos, foi encontrado sábado à noite neste terreno que fica ao lado de um bar, na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Ele foi baleado na cabeça. Segundo a polícia, uma testemunha escutou gritos de socorro. Mas quando chegou para ajudar, a vítima já estava morta. Este amigo conta que um dia antes, Gilson disse que queria comprar uma arma. Na sexta-feira ele passou aqui, meia-noite, tomou uma água. Ele pediu assim para mim, sabe quem pode me arrumar uma arma? Eu, como eu tinha muita amizade com ele, eu falei, você vai matar alguém? Não, não, só para mim, só para ter. A arma usada no crime não foi encontrada. A polícia acredita em homicídio. Aparentemente ali foi uma execução mesmo, né? Agora, o inquérito policial vai ser distribuído a uma das equipes lestes, né? Da equipe norte. E vamos verificar realmente. No Facebook, Negrali agradeceu as mensagens de apoio e lamentou a morte do irmão. A cantora cancelou ontem sua participação no musical Jesus Cristo Superstar, que está em cartaz em São Paulo. Pois é, um mistério aí para a polícia desvendar. E por falar em polícia, a polícia é muita cara de pau do cara. A polícia prendeu um estelionatário que se passava por auditor da Receita Federal. Esse falsário prometia um lote de um milhão de DVDs pelo valor de 90 mil reais. Olha a cara de pau do cidadão. Para realizar a prisão, investigadores marcaram um encontro com o falsário. Andrei prometia a venda de um lote de um milhão de DVDs pelo valor de 90 mil reais. Nas imagens, o estelionatário chega à recepção do hotel na região central de São Paulo. O policial civil chega logo em seguida. Os dois vão até uma sala ao lado e dão início às negociações. O bandido se identifica, mostrando a falsa carteira ao policial. Minutos depois, outros três investigadores chegam. Andrei tenta se justificar, mostra novamente a funcional, mas recebe voz de prisão. O vendedor Andrei Ribeiro Borges se passava por auditor da Receita Federal para aplicar seus golpes. Para as vítimas, o criminoso mostrava o documento com o nome de André Alves Alcântara. Só que desta vez, o cara de pau não se deu muito bem. O estelionatário estava sendo investigado por policiais dessa delegacia desde o dia 20 de março, após lesar dois empresários. Ofereceram maquinário, gerador de energia para eles, pelo valor de 120 mil reais. Sendo que seria pago a 60 mil reais agora e mais 60 mil reais no lado da entrega. E eles marcaram um novo encontro aqui em São Paulo, no Hotel São Rafael, no Largo da Rocha, onde esse indivíduo foi preso hoje em flagrante e também pelo crime de estelionato atentado. A polícia ainda procura outros dois comparsas de Andrei. Ele já tinha quatro passagens pela polícia pelos mesmos crimes. O delegado acredita que com a divulgação das imagens, novas vítimas possam aparecer. Tem um cara de pau que não consegue mostrar a cara na TV, né? Você reparou o seguinte, Luquinha? Quatro passagens pela polícia, essa é a quinta, pelo mesmo crime. Isso é sinal que a justiça não funciona. É simples assim. Parece que fui esperando acontecer algo pior, né, Solange? Não dá para acreditar mesmo, né? Você que vai viajar, depois do programa, vai pegar um pouquinho de trânsito na chegada de São Paulo pela Nova Dutra, lá na pista expressa, na pista marginal também, em Guarulhos. Então, vai com calma. Mas se com toque, porque todas as estradas aqui da nossa região estão com um tempo muito instável. E em alguns lugares essa chuvinha torna a pista escorregadinha. Então, cuidado, aí vai com calma na hora de viajar. A gente vai rapidinho para o intervalo e já volta conversando mais com você. Fica aí.